O Brasil gerou mais de 157 mil vagas de empregos formais no mês passado. É o melhor setembro desde 2013. E foi a primeira vez no ano que todos os estados e o Distrito Federal apresentaram resultados positivos na oferta de vagas com carteira assinada. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os setores que mais geraram empregos foram serviços, indústria da transformação, comércio, construção civil e agropecuária. Por regiões, o Nordeste teve o maior saldo positivo, mais de 57 mil novos postos de trabalho. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o crescimento do emprego no país. Foram mais de 760 mil novas vagas no acumulado do ano.